Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos começando mais uma edição do AgroLink News, hoje segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021 e o seu podcast diário do agronegócio já está no ar. Nesta edição nós vamos falar sobre o mercado da proteína animal aqui no Brasil, vamos também falar sobre o combate a pragas na lavoura, trazer os destaques do portal AgroLink, trazer a previsão do tempo, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Acessando o agrolink.com.br você vai saber que a exportação de soja em grão cresceu 80% em novembro, os preços tiveram um incremento de mais de 40%. No sorgo o grão ganhou espaço na segunda safra, o grão vem sendo utilizado como um substituto nas rações. Já no Rio Grande do Sul a colheita da safra do melão gaúcho ganhou celeridade e a fruta teve uma área de 770 hectares plantados no estado gaúcho. Em São Paulo o clima impactou na safra da cana-de-açúcar. Para esta temporada a produção foi reavaliada em mais de 285 milhões de toneladas. Esses alguns dos destaques do nosso portal AgroLink nesta manhã de segunda-feira. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre as exportações para a China. O embargo chinês à carne brasileira gerou uma queda de 49% nas exportações de carne bovina em outubro deste ano e isso em comparação com o mesmo período do ano passado. O bloqueio da China ao produto brasileiro já dura mais de dois meses e oficialmente foi motivado pelos casos de vaca louca detectados aqui no Brasil. Esta redução de vendas ao mercado externo acabou forçando a queda dos preços da rouba do boi gordo aqui dentro do país. O valor negociado dentro do Brasil está no menor patamar desde dezembro de 2020. Mais detalhes sobre este mercado você encontra lá em agrolink.com.br. Nós vamos adiante. Agora vamos mudar a pauta. Vamos agora falar sobre o combate a pragas nas lavouras. Mais especificamente falando sobre os pulgões. Essas pragas afetam diversas culturas podendo causar até 30% de perdas por semana. E para entendermos melhor como a gente pode manejar melhor esta praga, eu converso agora com a diretora da JB Biotecnologia da Vitia, Bianca Nardi. Muito obrigado inicialmente por esse contato. Inicialmente, para começar, o que são os pulgões e as moscas brancas e como elas podem prejudicar as lavouras? Pulgões e moscas brancas são insetos sugadores de plantas. Essas pragas, elas podem causar danos produtos na agricultura de duas formas. De forma direta e de forma indireta. A forma direta é quando ela suga a seiva da planta, reduzindo a sua capacidade fotossintética e assim reduzindo a produtividade das culturas. E de forma indireta, que quando ela injeta o aparelho bucal para sugar a seiva, ela injeta uma toxina nas plantas, causando doenças. Uma doença que é muito importante na cultura do milho é o enfesamento que é causado pelas cigarrinhas. Então, todos esses danos causam prejuízo para lavouras causadas por essas pragas que já são bem conhecidas aí na agricultura. Sim. E quais são as culturas mais suscetíveis a estas pragas? As principais culturas afetadas pelas moscas brancas e pelos pulgões são a soja, o milho, o algodão. E, de forma em geral, os hortifrutis, tanto a batata quanto o tomate, são as principais culturas que são afetadas por essas pragas. E como funciona o combate dessas pragas através de inimigos naturais? O controle dessas pragas através de inimigos naturais inicia primeiramente pelo monitoramento. O monitoramento é a primeira etapa do manejo integrado de pragas a ser feito nas culturas para avaliar o nível de dano econômico que essas pragas estão causando. No caso, quando formos utilizarmos os agentes biológicos para o controle dessas pragas, nós temos que utilizar esses agentes biológicos de forma preventiva. Ou seja, antes que a praga está causando dano nas florestas. Por quê? Porque o crescimento populacional da praga é muito maior do que o crescimento populacional do inimigo natural. Então, essa população tem que estar quase em equilíbrio para poder efetivar o sucesso do controle biológico. Então, sempre é muito importante utilizar os agentes biológicos como controle preventivo para essas pragas. No caso dos macrobiológicos, existem duas formas, dois tipos de insetos. Nós temos os parasitóides e os predadores. No caso da mosca branca e dos pulgões, nós estamos falando mais especificamente do predador crisoperla externa. Ele é um predador extremamente voraz, que se alimenta, que suas larvas se alimentam tanto de ovos, quanto ninfas ou adultos dessas pragas, e assim conseguem reduzir a sua população. Sim. Agora, diretora, ao manipular o combate a esses inimigos naturais, o produtor não corre o risco de criar um novo problema? Quando utilizamos os agentes biológicos para combater, para controlar essas pragas, esses insetos não têm a menor possibilidade de criar um risco para o produtor. Isso porque a natureza é feita de um balanço, de um equilíbrio ecológico. Tecnicamente, a gente chama de estabilidade ecológica. E o que é isso? Isso é a cadeia alimentar que é formada pela natureza. Então, todo o inseto tem a sua presa. Então, eu libero o inimigo natural para controlar os pulgões e as moscas brancas, e eles também têm os predadores e parasitóides que controlam esses agentes biológicos que também foram liberados no campo. Então, isso nós chamamos de cadeia alimentar. E também, outra forma de regular esses agentes biológicos no campo são os fatores climáticos. Então, nós temos aí a temperatura, que influencia na biologia e na reprodução dos insetos. Nós temos aí a precipitação, que também afeta diretamente a densidade populacional no campo. E todos esses fatores biológicos, mais os fatores externos, eles conseguem regular, manter os insetos em equilíbrio na natureza. Muito obrigado pelas informações. E agora vamos ver como fica o tempo aqui no AgroLink News, direto do portal AgroLink barra Agrotempo. Há previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, nós já estamos com um padrão de tempo muito característico de verão, que é basicamente o predomínio de chuvas na forma de pancadas isoladas, provocadas principalmente pelo forte calor e umidade no ar. E será este o padrão que podemos esperar neste começo de semana. E tem boa notícia para os produtores do Rio Grande do Sul, que nesta segunda-feira temos previsão de chuvas em boa parte do estado. Essas chuvas poderão resultar em bons volumes no decorrer do dia, especialmente no oeste gaúcho. Isso porque uma área de baixa pressão no Paraguai vai influenciar o tempo no sul do país. Além disso, a atuação dos jatos de baixos níveis vai trazer bastante umidade da região amazônica para o sul, fortalecendo as instabilidades, até mesmo resultando em temporais no sul e leste de Santa Catarina. Outra região com boas perspectivas de chuva nesta segunda é no Brasil Central, pegando todo o centro-oeste e a maioria dos estados do sudeste. Inclusive, as chuvas estarão presentes no oeste de São Paulo. Já no Mato Grosso do Sul, as instabilidades poderão ser intensas, principalmente na grande região de Campo Grande. Agora, o tempo vai continuar seco em grande parte da região nordeste. Claro, algumas pancadas rápidas, isoladas e passageiras poderão surgir no Ceará, Maranhão e Piauí, mas isso de forma muito irregular. O padrão de chuvas irregulares também vai dominar a região norte, porém, a diferença é que as condições para chuvas abrangem praticamente todas as áreas dos estados do norte. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações e, antes de encerrarmos esta edição, vamos falar um pouco sobre o turismo rural. É que, na semana passada, o governo do Paraná lançou a Rota do Queijo como forma de atrair turistas do próprio Paraná e também de outros estados. O secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, destacou a valorização dos produtores rurais através desta iniciativa. Por onde você viajar pelo Paraná, você vai encontrar, com certeza, em todas as cidades, produtos coloniais feitos à base de leite, especialmente de queijos. E essa rota foi pensada exatamente como um chamarista, como um atradito, né, para aquelas famílias que, antes, durante e depois da pandemia, se colocam no terror, para o mais natural, para o meio rural, fazendo turismo, encontrar produtos de qualidade que podem comer, com toda a garantia, mudando as certificações. Inicialmente, foram cadastradas 33 propriedades em mais de 20 municípios de várias regiões do estado, onde se produz desde queijos finos até os coloniais. Essa, então, uma boa notícia que vem do estado do Paraná, com a sua valorização ao turismo rural. Reta final do programa de hoje, vamos agora saber como ficam os indicadores econômicos da soja. Nova semana começando, segunda-feira, e no mercado interno, a saca de 60 quilos, abre a semana, sendo vendida a R$ 171,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 163,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 155,00 é o preço da soja em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, em Balsas do Maranhão, R$ 150,00. Este é o indicador da soja. Atualizando o mercado da olhagenosa, nós vamos ficando por aqui, uma ótima segunda-feira a todos, e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!